Cansado Mas também me cheguei com esse nariz, coisa feia É de família Não, só fica com o dedão de nariz, tic, tic, tic Ih, o Havaí tá ganhando do Figueirense Não pega bem não, batei, pode Bateu já Eu ia mostrar a língua, eu ia falar Agora eu não vou mostrar a língua, já é feito Não Ah, tá filmando, né, meu papai Ah, não acredita não, língua, mas não Pessoal, essa aqui é a Maria doente A de Maia A de Maia da Caicáia Caicáia Ah, não, achei que você tava tirando foto, seu homem Ó, menino, meio que nada Mas você tá tirando foto Cai, cai Não é cai, cai, não Vou cair mais Oi? Não vou cair mais Ah, não tem que se cuidar não, viu Você é igual a menina, filha